O botulismo voltou às manchetes em setembro, após um surto na Bahia infectar seis pessoas. Duas morreram. A principal suspeita é que a infecção tenha sido causada pela ingestão de mortadela de frango contaminada. No ano passado, o Brasil registrou 62 casos da doença, com uma incidência de 0,02 casos por 100 mil habitantes. A faixa etária mais afetada foi a de 20 a 39 anos. O botulismo causa a paralisia temporária e, nos casos mais graves, a perda da capacidade respiratória. Envolve a paralisia muscular de todos os músculos do nosso corpo, inclusive os faciais, mas a gravidade dessa paralisia muscular é justamente a paralisia dos músculos envolvidos na nossa respiração, como o músculo diafragma, por exemplo. A bactéria costuma ser encontrada em alimentos embutidos, defumados e em conservas, principalmente artesanais. A gente tem que ter muita atenção na procedência desses alimentos. Muitas vezes a gente compra produtos de beira de estrada, produtos que a gente não sabe como foram processados, produzidos, né? Alimentos processados. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses alimentos. Tem que se observar sempre se a tampa não está estufada, se a coloração daquela conserva não está estranha, o odor também e o próprio sabor alterado, né? Então, a gente tem que estar atento a esses sinais aí. Apesar da forma mais comum de contágio ser por meio da ingestão de alimentos, essa bactéria também está no ambiente. Por exemplo, você vai fazer uma trilha. Nessa trilha, você acaba cortando o seu pé. Essa ferida aberta em contato com a terra, por exemplo, contaminada, você pode contrair o botulismo dessa forma também. A taxa de mortalidade do botulismo é elevada, entre 20% e 50%. É fundamental saber identificar os sintomas para buscar auxílio médico o quanto antes. Os sintomas iniciais seriam uma náusea, vômito, paralisia de alguns músculos da face, a pálpebra do olho cai um pouco. Então, a pessoa tem que estar atenta a esses sintomas, né? E numa etapa posterior, dificuldade em respirar, onde ela deve procurar o mais rápido possível atendimento médico. O tratamento hoje é feito via antibióticos e também um soro antibotulínico, que vai conter a progressão dessa doença.